E aí, aqui é o Igor e galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o jogo Gwennie, dar algumas informações e análise sobre esse jogo. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. O jogo Gwennie foi desenvolvido e produzido pela famosa e consagrada The Velope, no dia 24 de novembro de 2017. O jogo está grátis para PC, Android e iOS. Beleza? E vamos começar pelo enredo. Bom, o nosso protagonista não tem nome, tá? É sem identificação. Basicamente, a gente está no nosso carro, viajando pela estrada, quando de repente o nosso carro quebra e a gente vai verificar o que aconteceu. Quando de repente uma senhora aparece com um taco de beisebol e nos bate e nos deixa inconsciente. E assim, nos levando para a cara dela e nos mantendo lá preso. Quando de repente a gente acorda no quarto fechado, totalmente, quase escuro. E aí que começa o terror. No jogo, a gente tem cinco dias para fugir. No jogo, a gente consegue andar abaixado, correr, se esconder debaixo da cama, se esconder em armários. Você não pode lutar contra a Gwennie. Você não consegue matar ela. Ou você se esconde e foge, ou você morre. Na casa, está cheia de itens para você conseguir fugir nesses cinco dias. Você tem duas maneiras de fugir da casa. A primeira maneira é fugindo pela porta da frente. E a segunda maneira é fugindo pelo porão usando o próprio carro que você usou, né? Para viajar e que está no porão. São essas duas formas de você sair da casa da Gwennie em cinco dias. Caso você não consiga, você vai ter uma bela e sofrida morte. O jogo tem uma jogabilidade muito boa. A música é muito boa. Dá um clima de tensão para um jogo de terror para celular em primeira pessoa. Survival Horror. É um jogo ótimo para tomar vários sustos. Dar várias risadas com seus amigos. E é muito, muito bom. O jogo vale a pena. Se está grátis para Android, iOS e PC. É só baixar, curtir e jogar. Então, é isso galera. Espero que vocês tenham gostado da análise. Se você quer que eu faça a análise de algum jogo para celular. Comenta aí embaixo nos comentários que eu vou estar lendo. E dando corações para vocês, beleza? Se gostaram do vídeo, deixa o like. Comenta a dica de jogos. E se não estiver inscrito no canal, se inscreve aí. Beleza? Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu. Falou. E até... Até mais.